A obstetrícia, eu acho que vale a pena a gente dizer um pouquinho da palavra, que ela vem de uma palavra chamada obstare. Obstare significa estar ao lado de. E quando você pensa em fazer obstetrícia ou se especializar nessa área, você geralmente tem um prazer, um interesse maior em permanecer mais prolongadamente ao lado, no caso da mulher. Desde a gestação, quanto durante o trabalho de parto, transcorrer do trabalho de parto, quanto realizar o próprio parto normal e também dar os cuidados necessários para o período pós-parto. E me passa a impressão de que ele nunca está satisfeito com o que ele está mamando. E não porque ele esteja com uma necessidade maior do que ele tinha antes. A impressão que eu tenho. Bom, a enfermeira obstetra é um profissional que tem que ser submetido a vestibular, como todos, né? Os profissionais de nível superior. Existem hoje em São Paulo várias escolas de enfermagem. E os cursos de enfermagem variam entre 3 a 4 anos de duração. Na USP, por exemplo, são 4 anos. E para ser enfermeira obstetra é necessário pelo menos mais 6 meses de especialização. É assim que a gente consegue o título de especialista em obstetrícia. E qual?